Recebeu, teve chance, um lançamento longo, olha como eles viram muito o jogo, mudou de lado. Do Omar para o Mosqueira, do Mosqueira para o Gomes. E ele teve, nem foi para o Gomes, mas o Robaio e o Fagner não conseguiram dizer. Os dois continuam, lance a lance. Placarta, dentro da grande área, ganha esse canteio. Bola aberta, tira o Robaio, na luta pelo rebote, Giovani Augusto desvia. Mas foi bem, segurou a bola, tocou na esquerda para o Omar, o próprio Mosqueira já chega aqui, correndo pela direita. Ele tem uma corrida, parece que chegou a bola do Maloies. Arrumou, tocou atrás, Cássio pega na primeira do Rodrigues. Saiu o Gomes, entrou o Rodrigues para dar sufoco na defesa do Corinthians. Aí o Mosqueira, Murilho passou, Mosqueira. Foi para cima do Rodriguinho, boa bola para o Murilho. Segurou, bonito, bateu para o gol. Larry Vasquez, bola esticada para Clayton. Voltou a bola no Camacho, tem o Giovani Augusto perto, resolveu botar a bola dentro da área. E o Corinthians parte para o campo de ataque com o Clayton. Jogar a bola lá na direita, o Giovani Augusto Cruz, o Balbuena chegou como um atacante com aquela vontade de definir. De Balbuena para o Fagner, de Fagner para a área. Cabeçada do Balbuena para o Fagner.